Juan Guaidó foi a verdadeira estrela do concerto Venezuela Live Aid que decorreu esta sexta-feira em Cucutá, na Colômbia. O autoproclamado presidente interino da Venezuela chegou a evento de recolha de fundos destinado à ajuda humanitária com o presidente colombiano Ivan Duque. Guaidó arriscou não voltar a entrar na Venezuela depois do governo de Nicolás Maduro ter fechado a fronteira entre os dois países. Mas o presidente interino garantiu que contou com a ajuda do exército para chegar ao espetáculo na Colômbia. Esta jovem que participou no evento lembrou que os povos dos dois países estão unidos, pela mesma causa, a liberdade. Uma outra jovem amplou a saída de Maduro e espera que a ajuda humanitária chegue a quem mais precisa. Do outro lado da fronteira, a música também foi usada como arma política. O presidente Nicolás Maduro organizou não um concerto, mas um festival em Santo António del Tachira. O espetáculo deve decorrer durante todo o fim de semana. Os concertos são transmitidos pela Televisão Pública Nacional para todo o país.